Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Pessoal, eu estava aqui fazendo dois replantes, como sempre, fazendo replantes, mexendo nas minhas meninas. Este aqui é um replante dos que eu fiz hoje, no sanção do campo. Isso aqui é uma abrasávola no sanção do campo, como vocês estão vendo, na parte de dentro do sanção do campo. Com o porta-adubinho, que eu ensinei a fazer lá no canal, tem um vídeo que eu postei ensinando vocês a fazer esse porta-adubo. Perfeita, né? Aqui só tem uma caminha de esfagno. É uma caminha bem fininha, tá, meus amigos? Pensando num colchão ortopédico. Bem fininho? Então, é uma caminha igual de um colchão ortopédico. Não é uma caminha tipo um sofá confortável, não. Porque esse esfagno aqui, este esfagno aqui, é somente para reter um pouquinho da umidade até essa planta enraizar na sua nova morada. Este outro aqui, também fiz isso hoje. Este replante aqui também fiz isso hoje, uma bolacha de sanção do campo. Estão vendo essa folhinha aqui? Deixei pegar sol, não percebi. Está vendo? Tanto que a observação é importante. Essas plantas são recém-chegadas. Eu deixo elas separadas lá das outras. E eu não percebi que o local que elas estavam, estava pegando sol. Daí aconteceu isso aqui, ó. Isso que é queimadura de sol, não é doença, tá? Também replantada no sanção do campo, acoplada a um vasinho de barro, tá? Essa aqui é uma xereliana, olha lá, uma xereliana cerulha. Então, observando aqui, que eu uso muito sanção do campo, tá? Uma dica de cultivo agora, que eu vou dar para vocês. Uma dica de cultivo. Também quero dicas de cultivo aí, tá? Trocando sempre experiências. Eu sempre planto as minhas lindinhas no sanção do campo, desse lado. Do lado de dentro da madeira. Porque a casca, do lado de fora, que é a casca, essa casca aqui solta. E eu penso que se eu plantar deste lado aqui, vai soltar isso aqui, e eu vou ter que mexer na planta. Foi o que aconteceu aqui. Eu vou mostrar para vocês. Quando eu comprei essa enciclia, é uma enciclia. Aqui, que eu vi o meu pequeno probleminha. Aqui é uma enciclia. Eu não sei a espécie, porque eu perdi a plaquinha. E ela ainda não floresceu. Ela é uma planta nova. Quando eu comprei, ela tinha isso aqui. Ela veio com esses dois sequinhos. E veio com esses dois aqui. Aí ela saiu esse aqui comigo. E está saindo um brotinho lá ao fundo. Então, quando eu comprei, ela veio no sanção do campo. Nessa torinha aqui de sanção do campo. Só que plantada do lado de fora, em cima da casca. O que aconteceu? Eu fui regar aqui e essa casca está solta. Solta, soltinha. Tanto que eu coloquei, olha. Eu coloquei esse arame aqui, olha. Para segurar, porque ela estava soltando. Quando ali soltasse, a planta ia cair no chão. Porque ela está enraizada somente na casca. As raízes dela ainda não passou. Vocês estão vendo? Agora que estava passando, essas raízes aqui são antigas. Vamos esperá-las bifurcarem, porque elas estão durinhas. Aí como ela está saindo brotação lá ao fundo, vai encher de raízes novas aqui. Por isso, eu optei em amarrar a casca e deixar a planta desenvolver aqui. Porque eu não quero mexer nela, tá? Aqui eu tenho mais esse dendróbio aqui, que eu plantei também no sanção do campo. Amarrei. Amarrei ele aqui, ó. No pau aqui do orquidário. Ele está todo enraizado, tá vendo? Todo enraizado aqui, lindinho. Só que o sanção do campo do lado de dentro, tá vendo? Do lado de dentro. Nada de casca, para mim poder ter surpresas que vão atrapalhar o desenvolvimento da minha menina. Essa enciclia aqui já está no sanção do campo, mas está vendo que está amarrada com esse negocinho aqui, ó? Eu acho que isso aqui ajudou a casca a firmar mais, a não soltar tão rápido. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando vocês forem escolher... Aqui também é sanção do campo. Aqui é sanção do campo. Quando vocês forem escolher o sanção do campo para o cultivo, O que é que eu falo para vocês? Plante do lado de dentro da madeira, tá? Ou, se você... Não, eu quero plantar do lado de fora. Então, tira a casca. Tira essa casca porque ela solta. Com o tempo ela solta, tá vendo? Por isso que eu coloquei esse araminho aqui, ó. Esse arame aqui não enferruja, então ele não vai atrapalhar as raízes, não vai prejudicar as raízes em nada, tá? Eu coloquei isso aqui apenas para segurar essa casca aqui que eu não queria que soltasse, tá? E ela está toda enraizada já. Está lindo esse enraizamento aqui. Olha que coisinha. Lá embaixo está todo tomado, todo cheio de raízes. Acho que na próxima... Quando for a floração dessa aqui agora, quer ver que eu vou mostrar para vocês? É uma... Ai, socou, quase caiu. É uma durigã, tá vendo? Ela ainda não floresceu comigo, porque quando eu comprei, era uma mudinha. Era uma mudinha pequenininha. Eu creio que agora na próxima floração, ela já me dará flores. É linda, linda, linda a flor dessa menina aqui. Então, é essa a dica que eu queria falar para vocês. Porque sabemos que o... Sabemos que o sanção do campo é maravilhoso para as nossas plantas. As plantas amam. Está um belo enraizamento. É uma planta com durabilidade bastante durável. Então, é madeira boa. Uma madeira dura. Maravilhosa para as nossas meninas. Só que eu encontrei este pequeno probleminha, que é você plantar na casca. Então, fica aí a dica, tá? Vocês escolhem se querem plantar na casca ou se querem plantar do lado de dentro. Cada cultivo é particular. Cada cultivo é único. Tá bom? Vocês verem aí o que for melhor em seu cultivo. Tá? É isso que eu queria falar para vocês. Fiquem com Deus. Beijos. Curtem nossos vídeos. Compartilhem. Comentem. É muito importante. Vocês são muito importantes para o nosso canal, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.